Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Coruja e hoje nós vamos de mais uma conquista Vamos tentar fazer a conquista da bola de neve, ofensiva de bola de neve da May, cara Tá faltando, tem muito tempo, eu desisti o ano passado porque tava muito tenso jogar Porque a galera tava muito trollzinha, mas parece que dessa vez pode rolar, cara Eu vou tentar várias e várias e várias e várias vezes até conseguir E a maior eu posto no canal pra fazer isso, porque eu quero essa conquista, eu quero aquele spray da May Eu tenho quase, só faltam uns sprays de Natal da May pra mim Então vamos correr atrás desses sprays aqui Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo Deixa muito like pra eu saber que você tá gostando dessas séries de gameplay de Overwatch que eu tô trazendo pro canal A gente faz muitas veras lá na live também Ih cara, é aquele negócio né, a loucura vai ser insana aqui A gente quer pegar isso e a gente vai ficar aqui até pegar, beleza? Eu espero que não demore muito também que eu tenha outros vídeos pra gravar Opa, achou a partida! Vamos para a Floresta Negra, meus caros amigos Vamos jogar em Floresta Negra Já chegou começando, pera aí ó, calma, respira Sprayzinho Vou, vou, acho que eu, não vou aqui por trás, vou aqui por trás, calma Sobe, sobe, sobe Nossa Senhora, Nossa Senhora Tem muita gente Eita, eita Calma, 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 calma Eita Ai cara, calma Calma, calma, calma Muita arança, calma Aê Vamos pegar aqui Vai dar, vai dar, vai dar Nossa, já morreu dois no meu time Não, morreu todo mundo no meu time Ah, já era Peraí, peraí, peraí Nossa, um x5 Ah, pelo amor de Deus Opa Ooooo Foi exatamente como eu planejei Foi, ah Foi exatamente assim Já era, já era Usei a habilidade errada Cagou, cagou Isso que vem Isso que vem de novo Olé Calma, calma Vamos subir aqui, vamos subir aqui Calma, calma Olé, olé Opa, fechei, fechei Opa, aqui, vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Ah, mentira Peraí, vamos dar o olézinho de novo Vamos dar o olézinho de novo Ó, tem dois atrás de mim Opa, congelei Não tomei Virei Vai ser difícil, pelo visto Acho que não vai ser essa aqui Que a gente vai conseguir não Ó, time, vamos junto, guys Ai, véi Eu acho que eu vou aqui por cima Opa, boa Boa muralha, boa muralha Vou aqui por cima Não sei o que eu faço Vou ficar aqui Vou ficar aqui Vou camperar Opa, opa Pegou Cadê, preciso de nevinha Preciso de nevinha Boa, time 5x2 Vou pegar aqui Tá tranquilo, tá tranquilo É nosso Opa Foi jovial Foi jovial Garoteou Garoteou Peraí Cadê, tem mais um Vamos ver aqui Onde que vai? Ninguém fala nada Eu sei que você está aí Opa, opa, opa Na cara Caruja Ruja mitando Ruja mitando É de mei, né, irmãos Né, brother É, de mei, queridos De mei a gente entende Vamos lá Vamos lá Acho que eu vou aqui por trás, hein Vou tentar por cima Eu quero ir por cima Mas eu estou com medo Vamos ver aqui Vamos esperar Vamos esperar o pessoal botar a cara Aí Opa Será que alguém vai rodar? Não entre Vamos aqui por baixo Acho que estava dando bom Opa Falou, Mr. E Eu pautei Na cara, na cara Na cara Corre aqui Põe aqui Põe aqui Põe aqui Corre, corre, corre Pegou na pilastra Corre, corre, corre Vou pegar aqui atrás Que é mais safe Hum, tem um ali Ah Ué Ué Por que não está pegando? Por que não está pegando? Ué Ué Ah, eu já estava Amei Agora eu preciso pegar Tem um cara me perseguindo aqui Eu estou ouvindo 3x1 Ah, dá Dá, dá De boa Tá de boa Vamos pegar aqui Ah, botei em cima Era na frente Errou, irmão Agora eu pego Mata não que é meu Mata não que é meu Mata não que é meu Mata, mata que é seu Mata que é seu Boa Bolado Aí, guys Ah, vá Vá Então, ali Deu uma mamada Que eu achei que É Eu achei que É Ah, eu achei errado Não tem desculpa É, põe no bicho Mas estava dando bom Está dando bom Fechei, fechei, fechei Boa, amei Agradecer, amei ali Vou ficar aqui, ó Vou passar aqui por trás Calma, vai dar bom Subir aqui Highgrounds 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 é importante Opa Será que eles vão sair ali? Alguém Alguém quitou Pô, do meu time Claro Claro Na cara Nossa, essa aqui Ah, sai de mim Sai de mim Você acha que vai me pegar? Foi deles? Tá bom Nossa Tá igual? Tá igual 3x3 3x3 Pera aí, irmãozinho Pera aí, irmãozinho Deixa eu pegar aqui, irmãozinho Segura, segura Protege Uh Matrix Momento, Matrix Corre, porra Mata aí, mata aí, mata aí Vou pegar aqui Aí Ué, morreu todo mundo Chablau Corre, corre, corre Corre, corre Pegou Pegou Fechou Na cara X1 X1 Será que vai dar? Será que vai dar? Pegou E agora, hein? Momento de tensão Calma, calma Momento de tensão Estou ouvindo o passo Saia de onde estiver Saia de onde estiver Na cara Pegou Conquista Resta Por isso que eu tava jogando mais safe, queridos Por isso que eu tava jogando mais safe Eu tava jogando mais safe Porque eu tinha que ficar por último Pra pegar a conquista Olha a jogada A partir de quem foi Olha a jogada A partir de quem foi Vamos lá Olha a sacada Olha a sacada Xablau Sai correndo Sai correndo Os dois tentando pegar No mesmo montinho, cara Deram muito mole Aí deu tempo de pegar Porque eu ouvi Que o outro ele tava pegando Aí xablau Aí sobrou mais um E a gente xablau nele também Por que, queridos? Eu vou botar em mim, né? Olha aí Pô, só sete Ah, pegamos já o cinco ali Pô, galera Podia ter sido dez, né? E aí, o que vocês acharam? Pegamos a conquista Quatro Cinco medralhas de olho De olho De olho Cinco medalhas de ouro Cinco medalhas de ouro Eu quis dizer Cinco medalhas de ouro Eu quis dizer, tá ok? O que vocês acharam da Play? Muito obrigado que assistiu até o final Espero que vocês estejam curtindo Essa gameplay de Bola de Neve? Sei lá De Paraíso Congelado, tá bom? Continue comentando aí embaixo Dê like Compartilha o vídeo E até o próximo